O travesti estava no Politeamo, o cara passou, arrastou, não pagou. Um pedaço, um pedaço, menino. Foi o que que aconteceu? Pergunta pra ele. Pra quem? O que foi que aconteceu? Você está agora no Se Liga Bocão, pode falar com o Zé. O travesti disse que saiu com você. Ele quer me roubar. Quem quer te roubar? Ele. Por quê? Por que eu tenho dinheiro? Deixa eu mostrar só meu relógio pra ele. Vale quanto o relógio? De uma classe. Vale quanto? Só meu cabelo, você está vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Você bebe os outros agora ou não? Eu só compro o grife, Roberto Carvalho. Vamos lá em casa, eu moro na Itália tem quatro anos. Pra mim tudo isso aqui é uma fervição. Daqui a pouco você não perca a confusão. Voou papel, voou tudo que tinha de voar. Você vai saber o famoso que estava com esse travesti aí. Marcelo Castro, dividindo tela, frisado, travesti. Marcelo, quem é ele? Oi, Zé. Quem é aí? Esse travesti foi conduzido até a primeira. Segundo informações, saiu com um rapaz casado. Famoso? Famoso. Tem mais ou menos uns 50 anos. Você achou o travesti bonito? Negativo. Nosso cinegrafista Sérgio que... Teve um bate-papo com o travesti depois. Sérgio. Mas aí foi conduzido até a primeira. Você tem um telefone do travesti? Não tenho não, Zé. Eu soube, segundo informações, esse travesti mora na Itália, trabalha na Orla de Salvador e conheceu o rapaz na Orla. Saíram, passaram a noite, começaram a comer cachaça, tomar cachaça e o rapaz não quis pagar o travesti. Chamou a polícia, o travesti chamou a viatura, a polícia e todos foram conduzidos até a primeira. Imperdível daqui a pouco a história do travesti. O rapaz é famoso, viu? Estava com ele, né? É. Alguém ainda da delegacia conhece? Portela parece que conhece o travesti. Mas não está na sala, não. Não? Não. Daqui a pouco. Nós voltamos uma e meia da tarde com a história do travesti. Coloca o travesti aí pra mim, por favor. Uma e meia da tarde, a gente volta. Valeu? Foi o que que aconteceu? A gente volta uma e meia, hein? Com essa matéria aí. O que foi que aconteceu? Você tá agora no Se Liga Bocão. Pode falar com o Zé. Deus seja louvado! E vamos embora! Uma e meia da tarde, tá de volta o Bocão. Daqui a pouquinho, não perca a história. O travesti fazia ponto na Orla e de repente o cara levou a travesti. Vamos botar agora essa matéria? Vamos colocar a matéria agora no ar? Então a matéria toda pronta no ar pra você. Veja aí. O que foi que aconteceu? Você tá agora no Se Liga Bocão. Pode falar com o Zé. Baça a câmera. Olha a tentura. Você conhece o Sérgio? E qual foi a situação? Você saiu com ele, foi? Ah, me pergunta pra ele. Não existe isso. Você saiu com ele? Ele é bom, link pra ele. Você saiu com ele? Eu moro na graça. Meu amigo. Diga, irmão. Ele quer me roubar. Quem quer te roubar? Ele. Por quê? Porque eu tenho dinheiro ou alguma situação de velho. Vem a casa. Você conheceu ele aonde? Você para a carro onde eu paro, velho. Na Avenida Sérgio. Calma. Eu? A situação é negativo. Você acha? Minha mulher e minha filha vai vir aqui, ó. É negativo. Essa desgraça que é me... Por quê? Por quê? Porque ela bebe e rouba. Tá no pôr da barra. Agora você saiu com ele? Você me respeite, velho. Tô perguntando. Ela que disse? Você me respeite, brother. Ele que disse? Você estudou? Eu também estudei. Pelo amor de Deus, brother. O seu bebê agora pouco, né? Usou alguma coisa? Bebeu? Não, né? Agora, por que ele tá falando? Vem cá. Ele tá dizendo que não saiu com você. A pessoa bonita. É o quê? Eu sou bonita. Qual foi a tua missão? E você saiu com ele? Ah, eu quero mostrar a minha bolsa. Luiz Vitão. Cadê a polícia? Tem o Fimaze. Olha, naquela pouca gente... Eu quero saber de você, menina. Você saiu com ele? Mostrou de método. Se defenda, ele disse que não saiu. Papi, olha pra ele, olha pra mim. Eu tenho como roubar ele. Sobe a mega rea aqui. Tem quantos? Você quer roubar ele? Ele tá falando aqui, ó. Deixa eu mostrar só o meu relógio pra ele. Fale quanto relógio? Dei uma classe. Fale quanto? Papi, só meu cabelo. Você tá vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Você bebe os hidrogas agora ou não? Eu só compro grife. Roberto Carvalho. Papi, vamos lá em casa. Eu moro na Itália, tem quatro anos. Pra mim, tudo isso aqui é uma fervição. E agora não se liga, Bocão? Falar junto com ele, pra queimar pra mulher dele saber que ele gosta. Fala, fala com ele. Quero saber, menina, o que aconteceu? Você saiu com ele? Ele vai chegar ao carro do teu major. Hein? Por que você não fala a verdade? Você saiu com ele? Papi, eu não saio com ninguém. Eu tô de férias no Brasil. Eu sou bonita. Eu só não sou obrigado a sair com quem eu não quero. Você mora onde? Na Itália. Roma, há quatro anos. O programa quanto é? Não me interessa. Você vai fazer o programa comigo? Negativo. Então pronto, a gente quer resolver. Ele quer falar, a informação é essa. Eles tiveram relacionamento, tiveram relacionamento, agora estão brigando aqui na primeira delegacia. Cabe agora, Zé? A delegada resolveu esse problema. Quer falar, menina? Embaixo da câmera. Olha a cintura. Ah, pessoal, meu cabelo, você tá vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Se liga, Google. Bom, pra entender esse caso, o Calil, quer dizer, ela tava fazendo ponto, não tava, o cara começou a xingar, o cara disse que mora na graça, o elemento aí. Tá passando, arrastou ela, ela foi pro motel. E aí, Calil? Bom, a matéria é do Marcelo, mas eu vou dar uma ponga aí. Porque, na realidade, pelo que eu entendi no que ela falou, parece que ela não queria fazer o programa com o cidadão, porque não tinha gostado do cidadão. Ela mesmo disse que não é obrigada a fazer programa com quem não quer. e parece que já tinha dado dinheiro pra ele, pro travesti, e, segundo ele, o travesti não teria devolvido dinheiro. Pelo menos foi essa a versão que eu entendi. Agora a gente percebe que o travesti tava mais afim de holofote do que qualquer outra coisa, né, Zé? Rapaz, cadê o cara, velho? Cadê o cara? Solta o áudio aí. Só é negativo. O que você acha? Minha mulher e minha filha vai vir aqui, ó. É negativo. Essa é desgraça que é m******, velho. Por quê? Por quê? Porque ela bebe e rouba. Tá no pôr da barra, não... Agora você saiu com ele? Você me respeite, velho. Tô perguntando. Ela que disse? Você me respeite, brother. Ele que disse? Você estudou, eu também estudei. Pensei que era Gerson. O seu bebeu agora há pouco, né? Usou alguma coisa? Bebeu? Não, né? Agora, por que ele tá falando? Vem cá. Ele tá dizendo que não saiu com você. A pessoa bonita. É o quê? Eu sou bonita. Qual foi a tua missão? E você saiu com ele? Papi, eu quero mostrar a minha bolsa, Luiz Vitão. Cadê a polícia? Ele tem um filmagem. Olha, naquela época, a gente lê... Eu quero saber de você, menina. Você saiu com ele? Mostrou o indivíduo. Aí ele quer falar? Se defenda, ele disse que não saiu. Papi, olha pra ele, olha pra mim. Eu tenho como roubar ele. Só me me engerrei aqui. Tem quantos? Você quer roubar ele? Ele tá falando aqui, ó. Deixa eu mostrar só meu relógio pra ele. Fale quanto o relógio? Dei uma classe. Fale quanto? Papi, só meu cabelo. Você tá vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Você bebe os hidrogas agora ou não? Eu só compro grife, Roberto Carvalho. Papi, vamos lá em casa. Eu moro na Itália tem quatro anos. Pra mim tudo isso aqui é uma fervição. Então agora não se liga a boca. Falar junto com ele pra queimar pra mulher dele saber que ele gosta. Fale, você só põe o meu irmão e você vai lá falar com ele. Eu quero saber, menino, o que aconteceu? Você saiu com ele? Por que você não fala a verdade? Você saiu com ele? Papi, eu não saio com ninguém. Eu tô de férias no Brasil, eu sou bonita. Eu só não sou obrigado a sair com quem eu não quero. Você mora onde? Na Itália. Roma, quatro anos. O programa quanto é? Não me interessa. Você vai fazer o programa comigo? Negativo. Então pronto, a gente quer resolver. Ele não quer falar, a informação é só. Eles tiveram relacionamento, tiveram relacionamento, agora estão brigando aqui na primeira delegacia. Agora, o que é que o rapaz fala aí, por favor? Volta aí o rapaz. Volta o rapaz. Porque o rapaz... O rapaz... Brother! Quem conhece ela é Bruno Brizeno da Ribeira. A travesti, o Bruno disse que conhece. Agora, Zé, observe se não é parecido com a voz de menino de rua. Ah, cara, a mesma coisa. A mesma coisa. Será que não é ele, Gerson? Paro, velho. Na Avenida Sete. Calma. Eu? A situação é de... Negativo. O que você acha? Minha mulher e minha filha vai vir aqui, ó. Negativo. Essa desgraça que... Por quê? Por quê? Porque ela bebe e rouba. Tá no posto da barra. Agora você saiu com ele? Você me respeite, velho. Tô perguntando. Ela que disse? Você me respeite, brother. Ele que disse? Você estudou? Eu também estudei. Pelo amor de Deus, brother. Você bebeu agora há pouco, né? Usou alguma coisa? Bebeu? Não, né? Agora, por que ele tá falando? Vem cá. Ele tá dizendo que não saiu com você. Ah, eu sou bonita. É o quê? Eu sou bonita. É. E você saiu com ele? Ah, eu quero mostrar a minha boca, Luiz Vitão. Cadê a polícia? Ele tem uma filmagem. Tem filmagem? Ela tem filmagem, viu? Vou colocar essa matéria no ar amanhã, porque disseram que não tava pronta. Essa matéria tá pronta, entendeu? Essa matéria está pronta. Eu vou colocar um pedacinho, viu, João? Pra quem lhe informou que a matéria não tá pronta. Coloque aí, por favor, um pedaço aí. O bombom, aquele travesti, ele foi preso. A situação desse bombom aí, ó. Bombom da Bahia. É assim que é conhecida a ex-dançarina da banda Nosso Som. De origem humilde, ela ficou conhecida por interpretar a música Bandida. Bombom, no dia 30 de junho, você foi surpreendida por policiais que chegaram aqui na sua casa, encontraram drogas, você foi presa. Primeiro me diga, o que foi que aconteceu naquele dia, Bombom? Fui dar uns ingressos a uns meninos, acabei sendo surpreendida. Mas no dia 29... Amanhã, meio-dia, aqui no Bocão, Bombom. Vai contar toda a história da prisão dela.